Fala, aqui é o Alain Menichelli da LARPLAN Nova e Sob Medida e nesse vídeo eu quero mostrar os detalhes desse lindo closet planejado que nós fizemos. Vem comigo! Pra começar eu quero mostrar esse acabamento em estilo provençal que a gente utilizou na porta com almofadas, esses detalhes aqui são almofadas, né? Almofada de 6mm e o MDF na espessura de 15mm por dentro. Porque a porta fica um pouco mais engrossada, a porta, por conta desse acabamento, que é 6 mais 15. Outro detalhe é os puxadores, puxadores de metal, de alça, totalmente de metal, alça de 22cm. Um terceiro detalhe, esses fechamentos engrossados, todo fechamento engrossado em 3cm de espessura. Pelo menos todo fechado engrossado em 3cm de espessura. Agora vamos pra parte interna. Nessa primeira parte aqui a gente utilizou o maleiro, com cabideiro aqui nessa parte, com 1,8m de altura. E 4 gavetas. Gaveteiro com altura de 80cm. Gavetas extração total, corrediça telescópica. Com uma profundidade bem legal mesmo, de 15cm. Dobradiças metálicas. Dobradiça de caneco com amortecedor. As portas fecham um fechamento suave. Essa segunda parte aqui, a gente utilizou o maleiro, uma parte um pouco maior, pra vestido longo. E duas gavetas embaixo. Um gaveteirinho mais baixo, pra poder aproveitar o espaço total do móvel. E aqui no canto tá a cereja do bolo. Que é um canto de abertura total, 165 graus. Vê que o armário não tem canto morto. O acesso ao canto é de fora a fora. Então você consegue mexer lá dentro, ó. Caso você coloque alguma coisa lá no fundo, você consegue pegar a normal. E em cima, o maleiro. E fica uma abertura inteiriça. Mais uma vez as portas também. Um fechamento suave, de amortecedor. E aqui nessa última parte do armário, igual a primeira. Quatro gavetas, mesmo sistema, mesma altura e o maleiro. Nessa última parte tem nichos decorativos. E gavetas tipo penteadeira, tipo cômoda, né? São gavetas, estilo promensal também, tipo cômoda. O puxador já é um puxador diferente. Puxador bolinha. Também puxador metal. E aqui são gavetas mais estreitas. Porque tem uma coluna aqui atrás, esse imóvel tem uma coluna. Então as gavetas são mais estreitas do que o armário. E é isso. O que você achou desse lindo armário? Vou pedir para você que chegou até o final. Curta o vídeo. Comente a sua opinião. E deixe seu like. Valeu! E aí